Se você é o tipo de pessoa que se incomoda com a sua postura e com a sua altura por se sentir muito baixinha, ter os ombros curvados, aquela postura mais encolhida hoje eu vou falar e vou te explicar, demonstrar também alguns alongamentos e alguns exercícios que podem te ajudar a parecer mais alto e aqui a palavra chave é justamente parecer E por que essa ênfase? Porque nesse vídeo eu não tenho como te ensinar como crescer os seus ossos como você realmente pode ficar aí 5, 6, 7, 10 centímetros mais altos mas eu tenho sim como te ajudar a alcançar a sua altura máxima aquela que você realmente deveria ter, que é compatível com o comprimento dos seus ossos e da estrutura do seu corpo E você perde essa altura justamente porque frequentemente nós estamos enrolando a nossa coluna deixando os nossos ombros caírem para frente estamos comprimindo as nossas vértebras Isso tanto pela ação da gravidade em si, mas quanto pelos nossos hábitos posturais influenciados principalmente pelo sedentarismo e por ficar muito tempo nas mesmas posições principalmente assentada e em pé E isso tudo te faz parecer, na verdade, como a gente já comentou em outro vídeo muito mais insegura, menos confiante e também mais baixa Então antes de partirmos para a prática eu gostaria de te explicar dois fatos que são muito importantes para que você entenda por que você consegue ter diferença assim na sua altura simplesmente realizando alguns exercícios O primeiro deles é que entre as nossas vértebras nós temos alguns discos chamados discos vertebrais que eles têm um aspecto mais gelatinoso, mais molengo eles funcionam justamente como amortecedores do nosso corpo eles sustentam a pressão, a carga que a gravidade principalmente deposita na nossa cabeça, nos nossos ombros justamente para fixar os nossos pés no chão para a gente não sair voando e essa pressão constante nesses discos, nesses amortecedores vai fazendo com que eles se deformem com que eles fiquem cada vez mais achatadinhos mais fininhos e é por isso também que se você se medir de manhã logo quando você levantar da sua cama que você estava em uma posição de descanso, confortável e que esses discos eles estavam retomando a sua posição inicial você vai ter uma altura e se você se medir novamente ao final do dia um pouco antes de você se deitar quando você passou o dia inteiro sentado ou em pé com essa força da gravidade agindo sobre você além de toda essa questão postural você vai ter outra altura não é algo absurdo não é como se você diminuísse 20 centímetros ao longo do seu dia mas sim, existem algumas diferenças em alguns centímetros da manhã para o seu período da noite e um segundo fato é justamente o que te parece mais alto, mais comprido? uma reta ou uma curva? então pensa comigo se essa gravidade, se essa força ela está agindo durante o nosso dia inteiro se você passa a maior parte dele curvado nessa postura de curva com os ombros caídos para frente a cabeça inclinada, anteriorizada sua coluna lá formando um ser a pressão ao invés de estar agindo simplesmente empurrando todo o seu corpo para baixo né vértebra por vértebra simplesmente esmagando ali os seus discos ela está agindo numa curva e isso vai fazer com que ao invés de a sua cabeça ser empurrada para baixo de uma forma mais linear ela seja empurrada cada vez mais para frente cada vez mais próxima ao chão e isso vai fazendo com que você aumente cada vez mais a sua curva então a sua postura tem a ficar cada vez pior se você não fizer nada e é por isso que eu indico tanto movimentem-se usem o seu corpo fortaleçam os seus músculos isso é fundamental para que você tenha estrutura para que você consiga manter uma postura o mais próximo a ideal possível que te traga mais conforto que te mantenha com a coluna mais alinhada para que você evite essas pressões desnecessárias e quem se movimenta junto comigo sabe que não é nenhum bicho de sete cabeças você consegue encaixar treinos pequenos seja de 5, 10, 20 minutos no seu dia a dia ou quando você tiver mais tempo disponível mais vontade você também encontra aulas e treinos com uma duração maior para atender todas as suas necessidades e o melhor é que você faz na sua casa então não tem problema de você perder o horário na academia não tem problema de você estar trancado aí no trânsito não conseguiu fazer a sua aula mas o mais importante é que você se movimente seja junto comigo ou não mas faça os seus exercícios é o seu corpo que vai te agradecer então agora é hora de alongar a sua postura e te mostrar alguns exercícios capazes de fazer parecer muito mais alta primeiro exercício de frente para a parede você vai dar uns 3 passos aqui para trás então 1, 2, 3 mais ou menos essa distância você pode aproximar ou afastar um pouco mais se achar necessário apoie as suas duas mãos na parede a sua coluna deve estar mais retinha aqui enquanto você for descer você vai jogar aqui o seu quadril para trás empurrar e descendo o seu tronco aqui como se você fosse encostar o seu peito no chão e mantendo as suas mãos firmes aqui na parede cotovelos bem esticados a cabeça olhando sempre para o chão você vai sentir que vai alongar a sua coluna e essa é uma postura que você consegue sentir alongar também os seus braços os seus ombros então você deve permanecer nessa postura por uns 30 segundos até 1 minuto se você conseguir para o segundo exercício você também vai utilizar a parede só que agora você vai encostar as suas costas os seus pés aqui eles continuam lá firmes no chão os seus joelhos podem estar um pouquinho flexionados só para não tensionar as suas pernas e eles estão um pouquinho mais afastados lá da parede não é muito é só para você se sentir mais confortável e encaixar melhor ok sua lombar deve estar apoiada aqui as suas escápulas também os seus ombros bem abertos aqui mais próximo da parede que você conseguir a sua cabeça ela vai estar apoiada também aqui e de preferência o seu queixo levemente encaixado para dentro as suas mãos vão estar aqui apoiadas na parede também o ideal é que você consiga apoiar cotovelo e o dorso da sua mão mas se não for possível encosta só o que você conseguir nesse momento daqui você vai deslizando os seus braços pela parede até tentar esticar os seus cotovelos e vai retornar novamente aqui nessa posição mais ou menos 90 graus ok o objetivo é manter os seus braços o seu cotovelo a sua mão o mais encostada na parede o possível tanto embaixo quanto em cima ok e você vai repetir esse movimento aqui umas 10 15 até 20 vezes justamente para abrir bem essa região do seu peito trabalhar o seu ombro nas rotações e garantir uma mobilidade nessa articulação que vai te ajudar também a retomar essa sua postura e a crescer parecer um pouco mais alto para o terceiro exercício um bem simples que se duvidar você já faz aí na sua casa você vai juntar os seus dedos aqui na frente esticar os seus braços o máximo que conseguir e vai levando a sua mão lá para cima e esticando ela lá em direção ao teto crescendo o máximo que você conseguir só que além desse espreguiçamento agora você vai tentar fazer uma leve extensão da sua coluna então você vai subir mãos em direção ao teto e inclinar o seu tronco lá para trás para alongar essa região do seu tórax que pode estar sendo encurtado devido a essa postura esse posicionamento e também já para alongar as suas costas e criar mais espaço para os seus ombros você pode ir e voltar dessa posição subindo e descendo com algumas 15 repetições ou simplesmente ficar lá em cima esticando o máximo que você conseguir de 30 segundos até 1 minuto e como quarto exercício porque não fortalecer um pouco mais as suas costas afinal de contas o fortalecimento é tão necessário quanto o alongamento para que você consiga manter essa posição não só adquiri-la então de frente novamente para a parede agora com o seu rosto de frente aqui pode até encostar o seu nariz você vai simplesmente afastar os seus cotovelos espremendo aqui as suas escápulas como se você fosse aproximar uma da outra e você vai manter essa contração então um dois três retorna na parede um dois três retorna na parede e vai repetir por também 15 repetições esse exercício e colocando esses exercícios na sua prática na sua rotina não só você vai conseguir parecer mais alta porque a sua postura aos poucos vai se ajustando novamente mas também se você já tem doido e desconforto nessa região de pescoço torácico entre as suas escápulas às vezes até na sua lombar você também pode começar a sentir os efeitos maravilhosos e benéficos de se movimentar então se você gostou desse vídeo não esquece de deixar o seu like e também de comentar aqui embaixo para que eu saiba quais são as suas dificuldades se você tem alguma dúvida e posso te ajudar ainda mais aparecer cada vez mais alta com uma postura cada vez melhor muito obrigada por assistir e até a próxima